Olá, meninas! Como estão? Vamos começar o lacinho de hoje, um lacinho bem facinho. Os materiais vão ser linha de pipa e agulha 08, fila de gorgulão número 22, cola quente, pistola, isqueiro, linha número 2 para fazer o acabamento, tesoura, certo? O bico de pato, esse daí é de 6,5, uma bem grandão, porque o laço vai ser grande. E vamos lá começar. Essa fita é uma fita bem larga, bem larga mesmo. A primeira vez que eu trabalho com ela, mas por isso que é um lacinho simples, mas vai ficar lindo, porque além de larga, ela é colorida. Primeiro a gente vai pegar ela assim, estirar, né? E dobrar de forma que a parte superior da ponta bata com essa outra parte inferiorzinha, tá vendo? Da dobra, fica bem alinhadinha aqui, e assim vai ficar bem no meinho, tá vendo? Dos dois lados a gente faz essa medição, vamos dizer assim, no olhômetro, né? Aí a gente vai pegar e prender com o bico de pato pra começar o alinhamento, o alinhavo. E vai ser só isso. Nós vamos dar 10 pontinhos, tudo bem? Depois a gente faz o franzidinho. Meninas, eu tô fazendo a gravação por cima, porque o áudio do vídeo mesmo não deu certo, porque tinha muito vento, aí ficou um pouco estranho. Mas vamos lá. De quatro, né? Já dei quatro pontinhos. Agora eu vou dar mais seis, pra ficar seis pontinhos. Como é? Pra ficar dez pontinhos. Esse que eu vou fazer agora, já daria um laço lindo. Só ele, pra quem tá iniciando, já fica um laço bem bonitinho, sabe? Principalmente se a fita for colorida, se a fita for dessas largas, fica lindo. Mas eu vou fazer dois, pra ficar um sobreposto ao outro, pra ficar mais, vamos dizer, mais pomposo. Certo? Vamos acabar aí o alinhavo, né? Pra depois a gente fazer o franzidinho. Desse lacinho. Vamos lá. Agora eu vou puxar. Fazer o franzidinho. Ó. Você vai puxando levinho, que vem, né? Que é pouquinho a fita. Aí vem bem facinho. Agora eu vou dar duas voltinhas, pra fazer o arremate. Certo? Ó. Vou fazer o arremate aí atrás. E você vê que já formou um lacinho, né? Um lacinho bem bonitinho. Eu já poderia acabar por aqui, e já estava um lacinho prontíssimo. Às vezes a gente tá com a preguiça de fazer o lacinho. Ou então a gente tá desestimulado a fazer nessa quarentena. Mas aí já fica um lacinho bem bonitinho. Ó. Terminar pra gente fazer o arremate, cortar a linha. E agora eu vou separar. Olha como ficou lindo. Olha aí que lindez esse lacinho. Lindo mesmo. E ele é bem grandão mesmo. Vou separar agora e vou começar a fazer o outro. O outro é do mesmo jeito. Ignora essa emenda no meio. Que é porque eu cortei e depois percebi que era melhor não cortar. Mas não vai aparecer no lacinho. Certo? Agora, pra ficar de tamanhos diferentes, pra dar pra ver, né? Um sobreposto pro outro. Eu vou passar, tá vendo? Eu vou passar um pouco. Da outra vez eu deixei bem igualzinho. Agora eu vou dar uma passadinha, ó. Tá vendo que tá passando a fita? Aí eu vou passar mais ou menos dois centímetros. Dois centímetros é suficiente. Que assim, o laço, a parte de cima vai ficar menorzinha. Que vai ficar sobre o outro. E as pontas vão ficar um pouquinho maiores. Mas vai dar uma desencontrada. Aí além dele ficar desencontrado, vai ficar mais gordinho. Vou prender aqui. Com o alfinete. Estou só medindo pra ficar bem certinho. Aí agora já dá pra pegar o meio, tá vendo? Porque já fica o encontro das fitas. Já dá pra perceber o meio. Aí eu vou dar agora oito pontinhos. Eu poderia dar os dez. Mas eu dei oito só pra até o franzido ficar um pouquinho diferente. Porque tem tantos detalhes que fazem diferença nos franzidos. A quantidade de pontos. O distanciamento dos pontos fazem diferença nos laços. Agora eu vou só terminar de alianvar esse. Pra gente... Pra fazer o franzido. E depois eu vou... Fazer o arremate e colar. Colar um sobre o outro. Então eu vou fazer o arremate, né? Eu dou duas voltinhas. E prendo atrás. Nem precisa fazer muita força. O bom é porque esse lacinho usa bem pouquinha fita. Aí até pra fazer o franzido é rapidinho. Não tem muito trabalho. Eu vou fazer... Eu deixei bem pouquinha fita, mas deu quase que não dava. Não sei o que aconteceu. Vou fazer e vou cortar agora. Certo? Aí vocês vão ver que as pontas ficaram bem maiores, né? Assim também seria um lacinho lindo. Com pontas grandes. Tem mães que adoram. Porque fica uma lindeza mesmo. Fica tipo aqueles lacinhos colados das antigas, né? Olha, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou botar um sobre o outro. Esse menor eu vou deixar por cima. E até as pontas eu faço de forma que fiquem desencontradas. Porque assim fica um lacinho bem cheinho. Fica lindo. Às vezes um laço simples... Às vezes um laço simples, mas com uma fita bem bonita. Fica aquela coisa mais graciosa. Vou botar um pouquinho de cola aqui, bem no meio. Eu poderei até ter costurado. Às vezes eu gosto de costurar porque ele não sai de jeito nenhum. Mas tudo bem. Vou colocar a cola. Vou grudar. E vou... E fazer o acabamentinho. Olha, eu vou ajeitando o lacinho, tá vendo? Porque lacinho também é aquela coisa de ajeitar. Até às vezes o lacinho fica um pouco troncho quando as mãezinhas guardam amontoadas em gavetas, né? Mas aí é só dar umas puxadinhas pra lá e pra cá e eles vão se moldando, vão se ajeitando. Agora eu vou utilizar a fita número 2. Poderia ser até de qualquer cor, né? Porque como o lacinho é bem colorido, ela tem essa branquinha. O bico do pato eu não vou colar porque isso é uma encomenda pra uma mãe que ela não gosta que cole o bico do pato. Mas se eu fosse colar ia ser aí atrás. Tanto que eu nem cobri ele, né? Porque ela prefere que não seja preso porque ela disse que tem penteados que não dá certo. Enfim, as mães é quem manda, né gente? Que são as clientes. Então eu vou só passar a cola e prender a fita número 2. Eu vou deixar o espacinho pra o bico de pato entrar e sair com facilidade. Porque também se você deixar muito apertado, acaba que pode ser que ele rasgue, né? O bico de pato rasgue a fita. Então eu deixo um espacinho pra ter essa possibilidade de entrar e sair, né? E é isso, meninas. Eu vou só acabar. Olha como ficou lá assim. A coisa mais linda.